Daqui já dá pra vocês terem uma noção de como que essa loja é grande, olha isso. Já fica o dia inteiro aí, hein, amor? Tem vários cenários assim, ó, montadinhos que são lindos também, tá vendo? Dá pra botar uma bíblia assim dentro. Amei! É bom você ter e carregar com você uma fita métrica, eu tava querendo uma fita métrica. Mas era pra medir minha barriga. Eu vou levar essa fita pra casa. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou levar vocês na IKEA, uma loja incrível de móveis, de decoração. Como se fosse uma toque-toque aí no Brasil, só que ia ser de uma proporção muito maior. Marido, vem se tá gravando que eu não sei se eu vou fazer. Vocês não têm noção, minha gente. Essa loja aqui, ó, olha aqui no fundo como que ela é grande. Eu falei pro Nicolas, vem com o tempo, tá? Vem com o tempo que ela é gigante. Tem de tudo aqui. E assim, assim que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente basicamente imobiliou nossa casa com os móveis daqui, né amor? É verdade. Então assim... O colchão é daqui, nossa cômoda, várias coisas. Nosso sofá. Tem muita coisa na nossa casa aqui é daqui. Então se você estiver chegando por aqui também, quiser comprar sua decoração, tudo por aqui. Eu acho assim, preço muito bom. Eu gostei bastante da qualidade, nossa cômoda. Gente, a gente tem bastante coisa daqui, bastante móveis daqui e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Só que assim, eu já vou adiantando. Nessa loja é muito grande. Então assim, pensa numa... Ah, uma loja que dá pra comparar é basicamente a Etna do Brasil. Eu não sei se vocês já foram nessa loja. Verdade, bem parecida pro canal. A Etna é bem parecida, assim, você vai entrando nos cômodos e tal. E aqui, como tem muita coisa e eu tô gravidinha, um detalhe importante, a gente vai focar muito aqui. Eu vou mostrar tudo que tem, assim, por alto. Mas pode ser que às vezes você queira ver alguma coisa em específico aí eu passo direto. Então se você quiser que eu mostre alguma coisa em específico, você coloca aí nos comentários. Ah, Larissa, depois eu queria ver melhor a parte tal, a parte de cozinha. Porque eu vou passando, assim, e eu vou mostrar muita coisa de criança aqui hoje também. Porque é o fã que a gente veio ver, né? Então eu vou entrar, vou mostrar tudo pra vocês. Então bora lá. Ó, estacionamento aqui bem amplo. Esse é a bandeira, Estados Unidos, Suécia, tá vendo? Ah, tá. Ó, o Nicolas tava falando aqui, ó, que essa é uma loja sueca. Sueca? Sueca, né? Ó. Aí aqui é como se desvelou em... Hedge, hedge, hedge. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, como dá? A laranjinha. Pra quem não assistiu o vídeo ainda, tem um vídeo aqui no canal. O que uma laranja tem a ver com a nossa vinda para os Estados Unidos? Vou deixar linkado aqui. Aí aqui você não dá nada, né? Você fala assim, aham, é uma loja pequena, né? O que teremos aqui de mais? E um detalhe importante aqui também, tem almoço. Então assim, ó, venha no horário do almoço, estrategicamente, Brasil. Pra você almoçar ali, porque você pode fazer um tour e depois parar pra almoçar. O almoço aqui é bem baratinho e vale super a pena. Vale super a pena. Comida bem gostosinha, né? A gente almoçou aqui outras vezes. Ó, já dá pra vocês verem o restaurante lá, tá vendo? Ó, é bem bonito. Lá é o lugar onde você se serve. E aqui, ó, é onde a gente começa o nosso tour. Então já tem alguns quartos aqui. Só que, gente, vocês não estão entendendo. Quando eu falo que tem de tudo aqui, tem de tudo. E assim, a gente não tá sendo patrocinado pela IKEA, bem que a gente podia, entendeu? Mas vocês não estão entendendo. Tem nossos organizadores de gaveta, de cômoda. É tudo daqui. E aí... Almofadas também. Aqui, gente, é um lugar que você fica doido. Com a toalhinha de banho, R$8,99. Tem algumas coisinhas assim, ó. Tá vendo? Tem alguns cenários montadinhos. Vai chegar numa parte onde não vão ser só cenários montados. Aí vocês vão conseguir ver preços melhor, né? Mas olha só, por exemplo. Olha essa estante linda, maravilhosa. Maravilhosa. Incrível. R$1.431. Mas essa estante tá assim, tá uma coisa de louco, né, gente? Ó. Esse sofá aqui, R$1.500. Só que assim, tá mais... É um sofá, né, diferente. Grande, maior. Nosso sofá de compra aqui foi muito baratinho. Tem uma parte aqui, porque assim, essa parte dos cenários montadinhos. Mas tem uma parte onde ficam vários sofás. Várias estantes. Aí você consegue ver, comparar preço melhor, né? Aqui, ó. Por exemplo, ó. Sofazinhos. Aí, ó. Esse aqui, ó. É o sofá do nosso, tá vendo? Só que é de outra cor. Ah, o nosso é aquele lá, ó. Esse é o nosso sofá. Tá R$3.99, tá vendo? Ele é bem simples, mas foi super útil, assim, pra gente que tava começando a vida aqui. A gente não queria comprar... Bom, é o nosso gosto, né? A gente queria comprar uma coisinha nova. Então, a gente preferiu comprar. E é um sofazinho bonitinho, clean. Tem de outras cores, que no caso é esse daqui. Ó. R$3.99, bem baratinho, tá vendo? Aí tem outros ali, ó. Tem de R$7.25. Olha isso aqui. Tá vendo, ó. Tem uns mais baratinhos. Tem, ó. Esse daqui já é R$1.100 e pouco. Tem um de corinho aqui bonitinho também. Que é R$1.200. Essa poltroninha aqui. Aquele ali R$1.300. Aquele nosso lá tá valendo a pena, né, gente? Só que tem vários aqui, tá vendo? Vários modelinhos. Tem esse daqui, que é de R$7.99. Tá vendo? Esse daqui. R$2.000 e pouco. Tem uns que são mais carinhos, assim. Só que não é que seja caro. É pra quem... No caso de quem tá começando a vida aqui. Não sei se eu investiria já no sofá. Não sei se eu faria um investimento já de... Um sofá de R$2.000 e pouco, né? Mas, dependendo se já fosse a segunda casa. Ou se você já tá com grana aí pra investir. Amém também. Ótimo. Ó. R$8.99. Agora vamos sair da parte do sofá, que eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Tem vários cenários, assim, ó. Montadinhos, que são lindos também. Tá vendo? Aí você já consegue ter uma noção da estante. De tudo, de preço. Tá ali atrás. Ó o espelho. R$139. Tem quadros por R$19,00, tá vendo? E aí você pode decorar. A gente vai começar a montar o quarto da nossa Baby. Então, a gente só tem noção do espaço. Mas a gente não sabe ainda. Bem, é isso. Nada disso, né? Então a gente vai começar a montar tudo do quarto da Baby. Vai ser tudo novo pra gente. Tudo uma novidade, porque é a nossa primeira filha. Então, muita coisa eu sei que a gente vai conseguir encontrar por aqui. E tem muitas coisas que são mais baratas aqui. Então, principalmente no quesito decoração. E aí eu vou até mostrar pra vocês. Fica comigo nesse vídeo. Olha só que coisa linda, gente. Esse cenáriozinho. Incrível, incrível, incrível. Mas eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Assim, eu gosto de chegar nessa parte aqui. Que tem mais coisas, hein? Ó, tem os sofás aqui de 600 e pouco. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Porque dá pra ver melhor, tá vendo? Os preços. E tem mais coisas em promoção. Ó. Olha essa mesa de centro aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. 2,99. Olha que gracinha, tá vendo? Ai, que graça tá essa mesa, hein? Nossa, essa mesa tá linda. Ó. Dá pra botar uma bíblia assim dentro. Amei. Aí tem vários banquinhos. Nossos banquinhos de cozinha também a gente comprou aqui. Ó. Tá vendo? Tem essas mesas mais baixinhas. 7,9. 8,9. 119. Pra guardar o brinquedo. Aí fica uma mesinha. 119. Olha só. É linda, né? E abre pros dois lados. Por preço, eu achei que tá muito bom. O que você achou? 2,99. Olha só. Tem umas mesinhas aqui. Aí vai tudo de acordo com o que você tá procurando também, né? Aí, por exemplo, pode chegar aqui na parte das poltroninhas. E aí você quer decorar. Tem coisa aqui pra varanda. Mas você pode botar uma poltroninha na sua sala também. Vai depender do que você tem em mente, né? Mas aqui tem de tudo. Se você gosta de vídeo assim, deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. 2,49. 2,99. 1,99. Tem umas que são mais baratinhas. Outras que são mais caras. Ó. Tem umas promoções assim, ó. 2,54. Tá vendo? Olha esse urso aí. Ó. 7,9, 129. Aí tá. Vamos pra essa parte aqui. Que é como se fosse... É a sala, né? A estantezinha da sala, ó. Aí aqui a gente já consegue ter uns preços. Porque isso aqui normalmente quando a gente... Assim que a gente chega aqui nos Estados Unidos a gente quer comprar, né? Normalmente a cozinha já vem toda equipada. Mais a sala, quarto, nada vem. Aí tem esse daqui, ó. Que eu achei bonitinho também. 2,75. Tem aquele ali. Que é mais completinho. 900. O nosso closet já tem uma solução ali, ó. Cadê? Ai. Ai, pro closet isso aqui é muito bom, gente. Porque o closet daqui não costuma ser amplo, né? Aí a gente pega, ó. E a gente já tem até esses negócios aqui que a gente comprou aqui. Não, já tá. Aí você tem que comprar e todo o negócio é livre. É. Ele é modulado. Nossa, amor. Excelente, ó. 89, tá vendo? A gente já tem isso aqui que a gente comprou aqui mesmo. Caixas organizadoras. E coloca aqui. O negócio desse ano de hoje já ajuda pra cá. Já ajuda muito. E ele é numa altura boa. Tem assim maiorzinho também. Mas eu gostei desse daqui, viu? Excelente. Ah, as caixinhas. Ó, aí. O armário. Esse daqui tá 99. E as caixinhas 6,99. Mas tem umas que são mais baratinhas. Essa aqui que a gente comprou, por exemplo, ó. 3,99. Tá vendo? Aí tem estampadinha. Depende do que você tem em mente. Essa é a sacola daqui, tá vendo? Ó, você vai carregando uma sacolinha assim. E aí, essa caixinha de ferramentas a gente também comprou aqui pra montar algumas coisas pra ter em casa, ó. Tá vendo? Ali tem algumas estantes também. 129, mas eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Que é basicamente o essencial, assim, pra gente ter em casa. Ai, que lindo, gente. Olha como é que esse móvel aqui tá bonito. Não tá? Ó, 599. Dá pra vocês verem bem? Porque, pessoalmente, o marrom, ele é mais porquente. 599. Gente, isso tá lindo. Ó, vou mostrar o modelo aqui pra vocês. Eu gostei muito desse. Achei chique, sabe? Achei muito bonito. Olha esse. Nossa, esse aqui tá mais bonito ainda. Nossa. 599 também. Ó, o que vocês preferiram. Nossa, eu gostei muito dos dois. Aí tem, ó. Esse aqui, 299. 429. Eu acredito, assim, eu acho que pra quem tá chegando aqui, é muito bom o preço. Principalmente pra quem ganha em dólar, né? Ó, 449. Esse daqui também é 449. Tem estantes maiores, tá vendo, ó? Estantes bem grandonas. Tô tentando passar aqui bem devagarinho. Mas é mais difícil, gente. São mais agitadas. Vocês sempre reclamam disso. Ó, tem de tudo. Tá vendo? Cadeira, cadeira de escritório. Tem a criança chorando também. Tem de tudo aqui, né? Em breve vai ser. Em breve serão nossos filhos. Eita, agora. 277. Olha essa mesa de escritório bem grandona, tá vendo, ó? Quer montar um escritório. Aqui tem de tudo, tipo, toque-toque. Foi o que eu falei com vocês. Aí tem alguns... Alguns cenários montados lá no cantinho, tá vendo, ó? Pro escritório. E aí você vai encontrando vários, vários móveis específicos pra área. Aí aqui, ó, a gente chegou na parte de cozinha. Olha só que cozinha ali, que cozinha charmosa, gente. Uma graça, né? Aí aqui vende de tudo, tá vendo, ó? Vende as tábuas. Vende a prateleira. A boleira. O bolo não, brincadeira. Gente, sente o clima dessa cozinha aqui, linda. Uau, né? É, os armários bem bonitos também. Puxando. Aí dá pra ver, gente, ó. Preço de tudo, tá vendo? Da plantinha, da luminária, tá 57. Uau. Olha essa cozinha aqui. Outra proposta. Cozinha aqui nos Estados Unidos já vem bem equipada. Já vem com forno, geladeira, fogão. Vem com micro-ondas. Então, assim, é uma parte que você termina... Você vai comprar mais os utensílios, tá vendo, ó? Que aqui tem de tudo. Tudo, tudo, tudo. Pegadorzinho, tá vendo? O bowl. Secador de salada, na verdade. Olha essa mesa aqui, linda. Aqui também tem fogão. Mas, vale ressaltar que 99,9% das casas que você vai alugar, que você vai morar aqui, já vem com fogão, micro-ondas, tudo direitinho. Então, assim, eu não vou nem focar tanto nessa parte. Torneira. Então, vamos embora. Vamos seguir porque a gente quer ver. Aqui já é aquela parte que entra e você encontra de tudo. Aqui tem porta-temperos, tá vendo, ó? 6,99. Eu gostei do preço, tá vendo? É de vidro. Vários coisinhas pra organizar a cozinha, a gaveta, tá vendo? Gente, tem de tudo aqui. Aí aqui, ó, tem algumas cadeirinhas. 45, 15, 30, tá vendo? Você vai procurando aí de acordo com o seu gosto e o seu bolso. Ai, que gracinha. É, dá pra ver o preço, não? O preço tá dando almofadinha. Olha, almofada. A almofadeira é 21. 21. Nossa, a mesa aqui tá muito bonita montada, né? Nossa, eu amo mesa posta, gente. Aí aqui, ó, mesa. Se você estiver procurando o seu apartamento, se a casa não tiver uma bancadinha. Nossa casa já tinha bancada, então a gente nem comprou mesa. Ó, vários preços, gente. Aqui tem tudo quanto é preço. Entendeu? Cadeirinha é de tudo quanto é preço. Você vai encontrar, ó. Mesa de R$299,00. Essa daqui, ó, bem grandona. Aquela mesa lá, ó, tá R$399,00. Aqui, ó, você também consegue pegar um lápis e uma fita métrica. Caso você queira medir, ter uma noção do ambiente. Aqui, ó, você consegue colocar as medidas e os preços do que você gostou. Bem legal. Porque na hora de comprar lá embaixo, você coloca a especificação. Esse papel é de um setor, acho que é o setor onde estão as coisas. Ah, tá. Vamos por dentro da loja. Legal. É bom você ter, carregar com você, uma fita métrica. Eu tava querendo uma fita métrica. Mas era pra medir minha barriga. Eu vou levar essa fita pra casa. Uau, gente, olha isso. Olha esse quarto, que lindo. Eu gostei daquela... Daquele aparador ali em cima da cama. Nossa, eu vou tirar uma foto aqui, ó. Tirei uma foto. Pra quê? Pra eu ter como inspiração no meu quarto, né, Brasil? Esse é o papel de Paris, tá muito bonito, gente. Esse é o papel de Paris. Nossa. É? É lá no cantinho. É um tosse macio. É? Olha o closet. É. A gente que é brasileiro, né, a gente não tá acostumado com uns closets aqui dos Estados Unidos. Porque geralmente o closet dos Estados Unidos é só uma aranha, assim, ó. É só uma prateleira. É. E mais nada. Aí você pendura naquela ali. A gente tá acostumado com um guarda-roupa em cima do lado. Olha, gente. Eu não sei se esse valor aqui é do aparador, tá vendo? Mas tá dando que é 24. Eu acho que é. Aí é 24, ele... Só que eu não sei se ele, tipo, é daqui até ali. Tá vendo? Você tem que comprar dois, três dele. Eu acho que sim, você compra três. Mas olha só que decoração linda que dá pra fazer em cima. Uns quadros, ó. Você bota 14 dólares, 19 dólares, 11 dólares, aquele ali. E fica uma coisa chique que só. Amei. Aí aqui, ó. Já tem a parte do banheiro. Bem bonito também, tá vendo? Bom, gente, ó. Lá tem várias outras camas por aqui, tá vendo? Aí aqui tem, tá vendo? Olha os preços, tá vendo? Olha o frame da cama. 3, 2, 9. Aquele lá tá bem baratinho. Parece um pallet também, né? Se não tivesse barato. 117. Ah, esse aqui tá bonito, tá? Esse aqui é um pallet mais chique. Brincadeira, né? Essa cama aqui tá bonita. Gostei dela. Ó, tem vários modelinhos de cama aqui. Ó, mesa de cabeceira, tá vendo? Lá em cima. Que é bom ter. A gente comprou a nossa aqui também. 99, 89, 79, 149. Tem um site também que vocês conseguem ver tudo. Tem espelhão também, nossa. Muito bom ter espelhão, né, gente? Gente, ó, aqui tem algumas camas, tá vendo? De solteiro lá, de casado. Um 300 e pouco, ó, frame. E o colchão eu mostro pra vocês daqui a pouco. Essa aqui foi a estante até que a gente comprou, mas tem vários modelinhos. Olha, essa aqui é 2,69, tá vendo? Olha como que ela é linda. Eu achei ela bem bonita. O puxador dela é bonito. Tá vendo? A gente comprou os negocinhos de dentro também. Aí tem dela numa versão maior, que eu acho que pra quarto de criança. Seria o ideal. Ó, 3,99, tá vendo? Aí tem dela menorzinha ali. Tem ela também assim, ó. É a mesma? Você falou que pra quarto de criança, né? É. Olha que legal a dentro. Ah, ó, fraldinha, léssimo de tecido. Realmente, pra coisa de criança mesmo, tá vendo? Muito legal. É, ó. Mas também tem aquela versão lá, ó. Maior, com a gaveta maior. É, não, que é... Essa daqui são duas. Aí aquela ali, ao invés de duas, é um gavetão, tá vendo? Essa aqui tá quanto? 4,99, não. Aquela lá tava... Mais cara. 3,99, não. Deixa eu olhar de novo. Esse é um dólar, né, Mike? Uhum. Mas é legal a pessoa, assim mesmo, né? Não, porque isso daqui vira um aparador pra você colocar fralda. 5% alto. Não, nem que seja alta, não. É alta, sim. Não, mas a questão não é essa. A questão é que você use essa parte de cima aqui pra trocar fralda. Sim, sim, também é. Ó, vizinha. Achei essa aqui que tem um acabamento melhor do que aquela lá, você sente pelo toque. Essa daqui ela é mais bonita que aquela lá, ué? Mais bonita, então. Mas eu tô falando até o acabamento que você sente que a gente tem lá, né? Tem vários outros modelos, amor. Mais de grande ou assim. É, mais bonita daquela, mais aquela, né? Essa aqui cabe dentro da sua closet, eu acho. Ah, pela altura. É. Tem que ter um dia ou não. Mas aí eu acho que aquela outra que a gente viu fica mais em conta, que é tipo 89, você compra... Mas também ficaria legal pra dentro de closet, é mais. Não, é uma cômoda também. É. Eu não gosto muito dessas cômodas altas. É meio assim, gente. É, e esse tamanho aqui pra um quarto lá, tá muito bom. R$ 2,49 o preço. Penteadeiras. Ou uma penteadeira assim, né? Que aí você... Não, não. Eu acho meio... Eu prefiro uma mesa normal de trabalho. Gente, olha o meu closet. Quem sabe um dia, gente. Olha como é que esse closet tá lindo. E você botar seus acessórios. E é uma coisa aqui de alto nível, né, amor? Fala aí, essa, amor. Se não tá bonito. Ó. Ó, bolsas. Eu tô precisando de negócio assim pra botar minhas bolsas, entendeu? Nada é meu, nada é seu. O seu. Nossa, amor, tá lindo. Ó, as roupas assim, é tudo abertinho. Ih, olha os sapatinhos lá no cantinho, ó. Olha os sapatos. Essa mesa tá bonita. Ó, amor, essa mesa aqui, ela é mais baratinha. Simples, tá vendo? É. Ó, 169. E ela serve bem pra mesa de escritório. É bom, porque a gente tá precisando de uma mesinha assim, pequena aí. Tá vendo que ela tem uma estrutura mais fininha? Pro quarto. É. Pra colocar no nosso quarto, acho que eu vou ser... Só nem caber, só nem caber a quantidade de bolsa que você tem. Uai. Eu quero. Eu não sei nem como é que eu tô guardando minhas bolsas, porque eu não tenho nem close de desse. Olha aqui, gente, um quartinho. De duas beridas. Coisa linda. Eu não sou muito desse estilo de decoração, é. É maiorzinho. Mas vamos procurar outros. Vamos mostrar outras coisas. Aqui tem armários maiores, ó. Tá vendo? 3,95. Bonito, hein? Pra você não se perder na loja, ó. Pra você não se perder na loja, é só seguir, ó. Aí você tá aqui nesse. Ó. Organizadores. Tá vendo? Sapateiros armários. 2,49. Nossa, eu achei até o preço bom, viu? 2,49. Um guarda-roupa bonitinho. Gente, aqui tem de tudo, ó. Essa parte da cozinha. Já viu bastante coisa. Aqui já entra na parte do quartinho dos babes. Ó. Quartinho de dinossauro, quarto de criança. Esse aqui é mais novinho. É. Mas é uma criança já... É. 2, 3,49. Não é de recém-nascido, né? Já é uma menininha, tá vendo? Mas olha que gracinha de quarto. Aí você bota o papel de parede, uma lumináriazinha daquela, já fica um charme, tá vendo? Olha só, até a cortina de borboleta. Ó, a caminha. 2,49. Ih, é. Ó, que aquela porta ali é maior, essa daqui é menor. Ai, gente. Ai, gente. Isso daqui é quando, assim, você montou o quarto e não sabe o sexo do bebê ainda, né? Tô brincando. 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 Nossa, mas tá uma graça. Olha esse, esse lustre tão bonito, gente. 45 dólares, né? Uma gracinha. Uma gracinha. Aí tem aquela lumináriazinha ali, ó, de nuvenzinha. É 27 dólares. Ai, gente, ó. O preço do berço. É bem simples. Vou achar 20 dólares. Muito bonitinho. Aqui, ó, o trocador. 129. Tá uma graça. Gostei. Ó. Gente, ela entra no mundo das crianças. Aí tem cadeirinha aí para as criancinhas maiores, né? Ó, 47, 59. Você já compra o kitzinho de cadeirinha. Que a criança faz artes, tudo. Aí tem roupinha de cama. Tudo decoradinho, ó. Da bailarina. Coisa linda, gente. 169 é a cama. Achei uma gracinha. Muito bonitinho. Tem organizadores pra lá. Tem berço. Berço pra cá. Nossa, esse berço tá bonito, hein? Olha só. Que gracinha. 149. Mentira. Ele é baixo, assim. Você tem que se curvar todo pra botar, né? Mas acho que dá pra você ajustar a posição pra cá. Pra você furar aqui, ó. Aí fica um pouquinho mais alto. Ó, que tá vendo que aquele lá é mais alto? Que eu gostei. Eu não sei se tem um que você ajusta a altura dele. Aí é bem legal. É. Olha esse daqui também. Tá muito bonito. Tem umas mantinhas lá. Você fecha? É isso? Sei lá. É, ele fecha. Ele fecha e deve virar tipo uma comodazinha, né? Ah, agora eu entendi o porquê. Eu tava achando estranho. Tá muito feliz. Tá afundando, tá amassando. É porque ele tem uma proteção, ó. Que o bebezinho não rolar pro lado. Não cai. Ó, tem colchãozinho também. As cadeirinhas. Várias larguras, tá vendo? Ah, as cadeirinhas. É, uma gracinha. Tá R$159,00. Esse daqui R$159,00. Gente, aqui já entrou num mundo, né? Que depois, pras mamães que estão curtindo essa parte, eu vou levar vocês lá na Macro Baby. Ó, gente, aqui já tem um monte de ursinho de pelúcia. Tá vendo? R$8,99,00. Pra decorar o quartinho. Uma gracinha, né? Ai, meu Deus, o porquinho, tem o tigre. Uma graça. Pessoal, aí aqui já descendo, ó. Aqui é onde a gente vê toda a parte de utensílios mais detalhados. Então, por exemplo. Ah, tem prato. Aí você vai ver todos os modelos de prato. Já consegue marcar, né? Ver. Porque ali você vê meio que os ambientes. Aqui não. Aqui é a parte onde você já consegue colocar na bolsa, no carrinho. E ir pegando, sabe? Ó, de decoração, de pratinho, talher, bol. Aqui, aqui o negócio começa a ficar meio doido, entendeu? Olha só. Aí tem pratos, R$2,99, bolzinho. Tem copo. Nossa, é copo bonito, ó. Não tô vendo o preço. Mas esse daqui, ó, R$3,99. Ele é de vidro, mas ele é diferente, né? Olha esse copo, amor. Diferente, bonito, né? É. Fino, ele é diferente. Ó, R$3,99. Então, o jarrinho combina. Ai, que gracinha. Muitinho. Uma gracinha, gente. Ó, e tá muito baratinho. A jarrinha R$13. Aqui, gente, é uma loucura. Tem um monte de coisa faltando lá em casa. Um ralador que não tá... Ó, tá faltando. Aí aqui você vai se dando conta de um monte de coisa que você não tem. Gente, eu tô aqui, vai fazer o quê? Nove meses. E ainda não tenho um açucareiro. Vocês acreditam nisso? Não tenho. Ó. Se eu achar aqui, eu vou levar. Aí tem peneira. Tem de tudo, gente. Tá vendo? Tem concha, ó. Um jogo com concha, com um monte de coisa. Tá 12. Então, assim, se tá começando sua vida aqui, você vem aqui, você compra... Não, uma espátula, compra de tudo. No Walmart você também acha muitas coisas assim e o preço não é tão diferente, não. A questão é que aqui você vai encontrar mais variedades. Você vai encontrar tudo também num lugar só. Mas muita coisa você também vai encontrar no Walmart. Eu também comprei muita coisa no Walmart. Então, vale a pena você ir em todos os lugares. Se você estiver começando a vida por aqui. Ó, panelas. Panelas, panelas, panelas. Ai, gente, eu tava precisando também. A gente tá... Aqui a gente vai vendo um monte de coisa que a gente tava precisando. Mas panela de pressão. Eu tô com uma lá que eu não gostei muito, que eu comprei online na Amazon. E ela é muito maior do que eu tenho necessidade. Esse tamanho aqui, ó. Super me atenderia, sabe? Garrafinhos. Aqui você vê, gente. É... É um mundo. Ó, você fica com uns potinhos. E esses potinhos assim, ó. Eu teria... Eu teria milhares deles. Tá vendo? É muita coisa. Essa parte aqui eu não vou encher muito vocês. Senão a gente vai ficar o vídeo todo aqui. Então vamos lá que eu vou ver outras coisas. Ó, tem esse kit aqui com pratos. Tá vendo, ó. Seis pratos rasos. Seis pratos fundos. E esses bolzinhos. Tá mil e nove. Mas tem vários, de várias cores lá. Tá vendo, ó. Rosinha. Nossa, tá lindo, hein. Olha só. Tem um begezinho. Tem um verdinho. Aqui ele é de vidro, tá? Não achei que nem puse. Mas é. Mas é uma coisa linda. 14 dólares. Tá uma graça. Gente, aqui tem de tudo. Aqui é o mundo dos talheres. Um mais lindo que o outro. Ó. Aí se você quiser modelos diferentes aqui, você encontra, tá vendo? 7,9. Tudo douradinho. 59 do mais normal, né. Aí tem todo preto. 7,9 também. Aqui, ó. Tem um monte de coisa. Um monte de bandejinhas. Tá vendo? Garrafinha. Tem de tudo, gente. Dá pra ficar o dia todo aqui. Aqui, ó. Parte de cortinas. Se você quiser cortina. A gente tá até precisando ver depois. Blackout, né. Tá vendo? Tem muita opção aqui. Vários estilos e estampas diferentes. Mais neutros. De 9,90. 39,90. Esse daqui vai te comer. É. Mais grossinho. Passa muita luz. Tá com preço aí. É quanto? Esse aqui? Uhum. 39,90. Aí, aqui, ó. Lá, tá vendo? Ó. Almofadas de tudo quanto é tipo estilo. Aí que eu deveria estar me patrocinando por esse vídeo. Só que eu estou fazendo esse vídeo por vocês. Porque essa loja facilitou a minha vida, gente. Eu decorei minha casa toda num só lugar. Aí, lógico. Tem coisa que se você achar que tá caro aqui, tipo uma almofada, alguma coisa assim, vem em outros lugares também. Mas eu gostei do preço. Aí, aqui tem os travesseiros, tá vendo? 29,90. 19,90. Vai depender aí do gosto do cliente. É muita coisa aqui, minha gente. Eu quero chegar na parte de quê? De colchão. Eu cheguei nessa parte até agora. E é muito interessante. Porque a gente comprou o colchão aqui. E a gente comprou um que não era muito caro. Mas o colchão é maravilhoso. E ele veio todo embaladinho, assim, pequenininho. Então a gente conseguiu botar no carro, levar pra casa numa boa. Chegou lá em casa, a gente abriu. E ele ficou enorme. É queen. Mas tinha king também. Aí aqui tem tapetes. Ó. Oxi. Uma coisa mais linda que eu vou ter. Tem roupão ali. Aqui dá pra vocês terem uma noção. É aquilo que eu falei. Ah, Larissa, eu queria ver tal coisa que você passou direto. Aí, Brasil, você coloca aí nos comentários o que você queria ver. Entendeu? Vê se você já é inscrito no canal. Porque às vezes você tá reclamando de mim, mas você nem tá inscrito no meu canal. Entendeu? Aí você complica a minha vida. Vambora. Aqui tem mais opções de tapetes. Mas se eu puder te dar uma sugestão, eu diria. Tapetes, eu não sei se... Os preços estão bons. Tá vendo? Vê se é bom. Tem cento e pouco. Mas partiu pra trezentos e pouco, eu já não sei se eu compraria tapete aqui. Onde que você compraria tapete? Onde eu comprei? No Walmart? Comprei no Walmart e devolvi no mesmo dia. Porque no mesmo dia que eu comprei no Walmart, eu cheguei numa loja chamada Ross. E quando eu fui na Ross, eu encontrei tapetes maravilhosos e baratos. Não paguei nem cem dólares. Um tapete enorme. Só que, lógico, tem uns aqui que são muito grandes. Tipo esse daqui, ó. Parece que ele é bem grandão. No caso desses tapetes que são muito grandes, talvez você só encontre aqui. Mas na Ross, esses menores, assim, e uns maiores também, você vai encontrar lá. E outra, todo mundo elogia o meu tapete, Brasil. Porque todo mundo que vai lá na casa pergunta, onde que você comprou esse tapete que é lindo? Ross. Comprei na Ross. Ó, tá vendo aquele lá? R$199. Simples, mas não é aquele que eu comprei, não. A estampa do meu, assim, é bem delicadinha, um negócio bem clean, que vai com tudo que é sala. Eu comprei na Ross. E tem muita decoração também, objetos decorativos que vocês vão encontrar na Ross também. Então, assim, gente, uma gravidinha fazendo esse vídeo pra vocês. Tô grávida de seis meses. Com 26 semanas. Meu Deus, essa criança nasce daqui a 14 semanas. Gente, 14 semanas são o quê? 14 semanas. Ai, não quero nem pensar nisso. E o quarto da criança? A gente foi botar o nome da criança essa semana, minha gente. Essa semana que a gente foi escolher o nome da criança, pra vocês terem noção de como que a gente tá devagar no processo. Imagina o quarto. A gente vai se mudar agora. Então, eu vou mostrar pra vocês. Se inscreva no canal, que vocês vão acompanhar a nossa mudança. O apartamento que a gente tá hoje é um apartamento de um quarto só. E aí, a gente vai pra um apartamento de dois quartos. E aí, é no mesmo condomínio, mas eu vou... Vocês vão gostar. Porque o apartamento é outra planta, é em outro bloco. Então, é bem diferente. Eu acho que vocês vão gostar. E é isso. Bom, a princípio a gente vai se mudar pra lá. Mas se alguma coisa mudar, aí eu mostro pra vocês. Então, se inscreve aqui no canal pra vocês acompanharem tudo. E aqui, gente, tem de tudo. Então, se você falar assim... Hum, Larissa não mostrou tal coisa, não tem tal coisa. É porque provavelmente eu não mostrei. Entendeu? Mas tem. Porque senão esse vídeo vai ter o quê? Cinco horas. E vocês não vão ficar cinco horas me assistindo. Entendeu? Ó, luminária. Meu Deus. Uma coisa mais linda que a outra. Um negócio mais lindo que o outro, entendeu? Eu já tô aqui perdida nesse lugar, gente. Vambora que eu quero almoçar. Eu estou sem almoçar porque eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, entendeu? E eu tô cheia de fome, Brasil. Então, se embora. Gente, tem uma luminária mais linda que a outra. Olha essa daqui pro quarto da Baby Girl. Gente, 44. Ai, gente, mas deixa eu ver como é que é isso. É uma coisa muito linda esse. Eu super colocaria esse no quarto da Baby, sabia? Ah, sim, eu já não gostei. E é o mesmo preço. Ai, eu achei esse daqui muito delicadinho. Muito lindo. Porque assim, gente, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Aqui nos quartos nos Estados Unidos, você sabe que não tem lâmpada no teto. Como que funciona? Ah, só com eletricista pra botar, não sei lá. Porque lá é sempre luminária, tipo abajur, nos quartos daqui. Ai, eu fiquei na dúvida. Eu preciso saber puxar um fio e botar. Aqui. Ai, você pega assim. 45. É, eu achei um preço muito bom. É. É um tecidozinho, né? É, eu gostei. Não sei se vai grudar muita poeira, que minha mãe é assim. Eu mostro alguma coisa que eu gosto e minha mãe já fica. Tem que ver como é que vai limpar isso daí. Ó, mas tem um outro lá que eu já mostrei pra vocês no início do vídeo que eu gostei também. Que são várias linhasinhas, assim. Eu achei bem delicadinho também. Não tem como você não sair daqui apaixonado gostando de algum. Ó, 45. É o mesmo preço. Qual que vocês gostaram mais? Deixa eu mostrar aqui bem a especificação pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui também tá bem delicadinho. Mas esse daqui... Se bem que, cara, poeira não é o caso, né? 41. Mas, cara, tá uma graça. Tá uma graça. E aqui, gente, tem muitos detalhes que dá pra passar aqui o dia todo aqui. E a gente não vai passar o dia todo aqui, né? Aqui, gente, já tem muitos quadros. Olha esse quadro lindo com paz pra tu. Coisa muito chique, gente. Nossa, esse quadro tá lindo. Ele tá 19, mas ele tá muito chique. Nossa, coisa linda. E aqui, gente, já entra numa parte que eu não posso. Eu amo decoração, quadro. Eu fico o passo o dia inteiro aqui vendo essas coisas. E aqui você vai encontrar muitos quadros que a gente já viu nas decorações lá de cima. Ó, quadros. É... Espelhos pra lá, tá vendo? Muita coisa. Tem um monte de quadrinho lá também pra decoração do quarto. Relógio. É muita coisa. Um espelhão. Esse espelhão tá num preço bom. Tá bem grandão, ó. 1,79. Tem um espelho fininho ali que, ó... Só quem vai entrar pela porta estreita consegue se ver naquele espelho. Que é 9,99. Um espelho estreito que nem de lado a gente se vê. Ainda mais com essa barriga aqui agora que eu tô, né? Tem plantinhas ali também. Tem até uma rosa do deserto. Um monte de plantinha. Nossa, né? Rosa do deserto? Não, mas parece, né? Sei lá. Pelo menos o nome tá diferente. E aqui é a parte onde, se você comprou móveis maiores, você já vai sair por aqui de qualquer maneira. Só que aí você vai colocar, vamos supor, a gente pegou ali uma especificação de um berço que a gente gostou. A gente vai colocar naquele computadorzinho. Ele já vai dar o galpão que vai tá. Então, por exemplo, vai tá ali. Já no galpão, não, não. Na parte, né? Eu esqueci o nome que se dá, gente. Na prateleira que vai tá. E aí já vai aparecer aqui tudo bonitinho. Por exemplo, vou pesquisar por uma mesa. Ah, calhou de ser essa mesa aqui. Aí aqui, tá mostrando que tem o estoque. Aí tá pedindo pra gente achar onde tal. Tá vendo? Tá na ilha tal, na prateleira tal. Aí a gente procura aqui. Aí você paga aqui, né? Paga aqui, né, amor? Paga aqui? Não. Você só pega. Aqui você só, na verdade, você adiciona a sua lista. Aí ele vai te dizer onde você encontra pra você pegar. Aí tem um outro tipo de carrinho, tipo aquele ali, ó. Ah, tá. Aí você consegue pegar porque você encaixa assim. Ah, tá. Tá vendo ali, ó? Por exemplo, aquelas ali são algumas ilhas também. Aí o produto fica ali. Você mesmo pega. Bota no carrinho e vai indo lá pra fora, porque o caixa é lá fora. Como hoje a gente não compra nada, a gente mais mostrou. É, mas... O apartamento, né, o próximo que a gente vai assinar. Vai ter uma varanda. Dá pra colocar alguma coisinha assim, ó. Bem legal. É. Olha aquele lá, que gracinha. É, só que aquele ali é madeira, né? É. E madeira a gente já viu como é que fica, né? É. Isso aqui não pode pegar chuva. Não é bem confortável não, mas é. Ah, perfeito. A gente vai ficar o tempo todo na varanda. Pô, bem legal. Pra aquela varandinha lá. Eu só não sei por conta desse L aqui, como é que fica. Mas eu gostei muito. Aí tem mesinha. Vocês vão acompanhar depois. Ó, aí lá embaixo tem caixa, que é onde a pessoa paga. E depois é isso. O Nicolas tá falando que esse daqui é modulado. Aham. Nossa, mas tá caro pra caramba. 800 e blau. É, porque é madeira, mas caro, né? Aí você precisa tomar um acerto. É, realmente. Ah, mas ó, a curva também é chata. Ah, não é? É? É, ó, tem caixa, tá vendo? Tem caixa aqui, ó. Ele solta também. Você pode fazer solta tudo, né? Tava falando que foi o único, porque lá em cima, se você passar por um lugar errado, você não mostra tudo. Então eu não achei colchão pra mostrar pra vocês, mas é aqui, tá do jeitinho que eu falei pra vocês que vinha. Tá vendo, ó? O colchão, não importa o tamanho, ele vem assim. É assim mesmo. Aí você pega aqui, ó, joga pra dentro do carrinho, ele é um pouquinho pesado. Só que o mais engraçado é quando você corta esse plástico, ele abre sozinho e vai inflando sozinho. Só que parece fino, né? Porque ele fica enrolado assim. É. Mas depois que ele infla todo... Ele é bem grossão. Ele fica bem alto e bem firme. É. Aí depende do tipo do colchão que você escolheu, né? Esse aqui é o exato nosso. Se for o Hausund, se for o Hausund aqui, ele é um perfil. Aí se for o Häagen-Dais ali do outro, ele é outro perfil. Eu vou querer o Häagen-Dais. Cada um, assim, é só esses nomes esquisitos, porque é tudo sueco, né? Então, tá vendo? Mas eu lembro que o nosso país... E aí cada um tem um perfil de densidade, né? E também tamanho, né? Queen? Queen, King, exatamente. E é isso, sabe? Você compra aqui, fácil de botar no carro. E depois, fácil de subir também no apartamento. Também depois se abre. Vamos botar desse jeito de volta. Aqui é a parte onde paga. A gente não comprou quase nada hoje. Hoje eu mais gravei vídeo do que olhei as coisas pra mim. Porque é de laranja. É. Só põe de panelas? Isso. Ó, aí a gente mesmo... A gente vai aqui no selfie. Selfie checkout. Ai, Nicolas fez estágio. Ó, um já foi. Outro já foi. Bora, AirPay. Não sei porquê, mas pôs no meu código postal. Ó, ali você também tem pizza, tem cachorro-queijo. É um dólar. Ah, aqui ó, você pode adicionar no cachorro-queijo. Quer adicionar um sorvete? Não. A gente pega depois? Pode ser. Vamos lá, AirPay. Só um? Vou botar dois. Aí a gente pega depois. Tá. Né? Eles são espertos, né? Ó. Tá vindo alguém. Ok. Falou que alguém vai vir pra uns ajudar. That's ok. Ó, gente. Eu nem lembro muito como que come aqui. Se pega bandeja, se não pega. Ó, tem bandeja ali. Ó, e aqui tem algumas entradinhas, tá vendo? Os preços. Tem um bolinho de sobremesa, R$4,99. Pode, claro. É uma salada, uma salada. É, como a gente já vai... Ó, os preços estão aí em cima, tá vendo? Ó, kids. Aqui é pra menu de crianças. Aí tem lá em cima também, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Oi! Você quer frango, feixe? Nicholas pediu franguinho com fritas. Sim, batata também. É, esse purêzinho, tá? É, tem purê? É, só que eu acho que o sabor vai ser diferente. Isso tá em purê. Você vai querer alguma coisa ou não vai coxinha? Não. Tem arroz e feijão ali também. Mas eu não sei como é que vai ser o sabor. Vou no... Ó, vou mostrar pra vocês quando o que vem. Você vai querer alguma coisa a mais? Uma saladinha de salada. Ó, tem essa saladinha aí de R$1,99. Pega com o que vem, não tem? Pode ser? Ah, perfeito. Pra cada um ou não? Não, uma pra gente. Uma tá pra nós dois. Top. Tem molinho? Tem molinho? Não, pra você não. Enquanto o Nicholas vai pegar o suco, eu vou mostrar pra vocês quando que deu. Deu R$24,00. Sendo cada pratinho assim com... Você poderia botar arroz, feijão, o que você quisesse. Por R$7,00 e pouquinho. Cada um. R$7,00 e alguma coisa. Aí deu R$14,00 os dois. Mais a sobremesa, a bebida que o Nicholas foi pegar e a saladinha. É isso. Vamos comer. O franguinho é bom, amor? Muito bom. Sozinho. E maionese é muito é tudo, só que tem que ter um potinho pra pegar. Não tem mais. Não espera. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse tour na IKEA junto comigo. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que você precisa fazer, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e continue comigo acompanhando vários outros vídeos que vão ter aqui por Orlando. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo.